e a alô você boa tarde boa tarde pessoal hoje eu quero estar ensinando a vocês a fazer uma farinhada beleza para os seus pássaros aí viu todos os passos vão pegar trinca-ferro azulão galo campina papacapim e outros mais e vão comer beleza pessoal a casca de ovo beleza ela é rica em calço muito bom para suas aves aí eu vou estar ensinando você fazer essa farinhada preparada mas primeiramente eu gostaria de convidar a você está se inscrevendo no canal beleza se inscreva no canal aí deixe seu like e compartilhe com seus amigos vamos aproveitar as cascas de ovo para poder melhorar a saúde da nossa ave então pessoal primeiro passo é você pegar as cascas de ovo beleza lá vai elas bem eu já lavei as minhas beleza eu lavei ela bastante ali agora eu vou pegar elas e vou colocar no microondas durante três minutos beleza quem não tiver microondas aí pode botar ela no sol e depois levar ao forno tá então vou pausar o vídeo aqui e vou botar no microondas e já já eu volto beleza para mostrar para o vídeo não ficar grande então vou estar levando aqui ao microondas beleza 30 segundos só para poder é dar uma secadinha e tirar a água então pessoal já está sequinho aqui no microondas beleza olha como é que tá aí coisa bonita chique agora eu vou fazer o que eu vou estar pegando ela tá um pouquinho quente vou levar o forno por 3 a 4 minutos pessoal para que levar o forno para a alta temperatura vai matar qualquer tipo de bactéria depois você vai fazer o que você vai bater ela no liquidificador beleza e servir para os seus passos aí os passos pegam super bem quem já criou canada terra já viu canada terra comendo a casquinha ali quebrando mas quando o ovo é cozido ela fica um pouco dura você fazendo esse processo vai ficar muito fácil e acessível para sua ave comer beleza quem gostou já deixe seu like e compartilha um abraço a